Resolve a equação em ordem a t e apresenta a tua resposta como um logaritmo de base 10. Temos aqui a equação 10 elevado a 2t menos 3 é igual a 7. Queremos resolver em ordem a t e que o resultado seja um logaritmo de base 10. Então, deixem-me só recorrer ao meu bloco de notas. Já copiei e colei o enunciado exercício para agora o podermos resolver. E vou começar por reescrever a expressão. Então, 10 elevado a 2t menos 3 é igual a 7. Na verdade, deixem-me usar aqui um código de cores. Portanto, 10 elevado a 2t menos 3 é igual a 7. Portanto, temos aqui claramente uma equação escrita na forma exponencial. Se a quisermos escrever na forma logarítmica, o que essencialmente nos vai permitir resolver em ordem ao expoente e depois em ordem a t, podemos dizer que isto é exatamente a mesma coisa que dizer o logaritmo de base 10 de 7. O logaritmo de base 10 de 7 é igual a 2t menos 3. Vamos só confirmar que faz sentido. Isto aqui diz-nos que 10 elevado a 2t menos 3 é igual a 7. Isto aqui diz-nos que o expoente a que temos de elevar 10 para obter 7 é 2t menos 3. Ou que 10 elevado a 2t menos 3 é igual a 7. Então, estas duas expressões são equivalentes. O que esta forma faz é permitir-nos resolver em ordem a t de forma mais fácil. Se agora formos fazer, resolver em ordem a t, podemos adicionar 3 a ambos os membros da equação. Então, adicionar 3 a ambos os membros, adicionar 3 e vamos obter logaritmo de base 10, mais 3, logaritmo de base 10 de 7, mais 3. Mais 3. E, naturalmente, este mais 3 está fora do logaritmo. Atenção a isso. E, para ficar claro, até posso fazer assim. Isto aqui vai ser igual a... Isto vai ser apenas igual a 2t. E, agora, para resolver em ordem a t, basta dividir ambos os membros por 2. Então, se nós dividirmos por 2 em ambos os membros, ficamos com t é igual a isto tudo aqui, é igual ao logaritmo de base 10 de 7, mais 3, tudo isso a dividir por 2. Então, vamos lá ver se consigo lembrar-me disso ao escrevê-lo na caixa da resposta do exercício. Então, logaritmo, que se escreve apenas log, de base 10 de 7. E, em seguida, aquele mais 3 que já estava fora do logaritmo. Sim, parece que estou a escrever bem, porque aparece aqui com a formatação certa. A dividir por 2. Então, é isto que t é igual quando se escreve a resposta como um logaritmo de base 10. Vamos, então, confirmar a resposta. E está certo!